Marques, Rogério, acredito que se a Rússia utilizar bombas nucleares será preventiva contra o Ocidente, não contra o Ucrânia. Eu acho essa hipótese, Johnny, sinceramente, vou ser muito honesto contigo, bom dia, obrigado pelo superchat, eu acho essa hipótese muito remota. Então, quem aposta essa possibilidade de que Moscou, antes de atacar com uma arma nuclear tática, concentrações de tropas, centros de tomar decisão em Kiev, em Lviv, vá promover um ataque nuclear contra Nova Iorque, isso me parece alguma coisa, pelo menos pela minha percepção hoje, absolutamente secundária. Chegaria ou poderia acontecer se as coisas perdessem totalmente o controle. Não acredito que, olha, vai haver um ataque preventivo, vai destruir Washington, Londres, Nova Iorque. Eu acho isso, nesse momento particularmente, muito difícil, para dizer o mínimo. Acho que pode haver utilização de arma nuclear tática, pode haver a utilização, até chegar a uma arma nuclear tática, de outros armamentos mais letais e destrutivos, primeiramente na Ucrânia. Eventualmente, quer dizer, se a gente estabelecesse de novo a ideia de um escalar, contra a Polônia, contra os países bálticos. Contra onde na Polônia? Contra as bases aéreas que recebem os suprimentos logísticos e militares que dão suporte à ação dos ucranianos. Contra onde nos países bálticos? Nos centros de treinamento que estão levando hoje muitos milhares de tropas especiais ucranianas para serem treinadas sob o patrocínio da OTAN. Então, para mim, isso é claro. Se houver um escalar, mesmo de utilização de armas nucleares táticas, o que eu já vejo como alguma dificuldade, porque pode ser uma aposta que seja um caminho sem volta. Mas, certamente, o primeiro que é, Lviv e os países bálticos e a Polônia, para mim, são os cenários mais prováveis. Essa história de jogar uma bomba em Nova Iorque, me parece uma coisa meio... Pode, pode acontecer, se as coisas saírem totalmente de controle. Mas não me parece possível. Como passo inicial, tá? Se as coisas saírem de controle, aí tudo será possível. André Paulo, bom dia, ainda bom dia, né? São 11 horas e 55 minutos. Deixa eu ver se eu localizo. Eu localizei seu superchat aqui, ele sumiu. Vamos ver se eu acho ele novamente. Viu, pessoal? Eu vejo dessa forma. Eu acho que um ataque nuclear tático, se acontecesse, sei quando, seria primeiramente contra a Ucrânia e Polônia e países bálticos como alvos potenciais paralela ou posteriormente. Nova Iorque, Londres, essa coisa. Isso aí seria o fim. Isso aí seria o fim. Eu perdi aqui. Vamos ver se eu acho. Dom Urcudes aqui. Anitta, Blia, estou sentindo falta dos Estados Unidos sentar na mesa para negociar diretamente com a Rússia. O Macron, sem moral, foi o único que negociou a paz com a Rússia. Obrigado pelo superchat. Ontem ele tentou e não foi atendido. Barros, Barros. É cedo para falar em Terceira Guerra Mundial iminente? Não acho que seja cedo. Mas, por exemplo, ontem nós estávamos na saída do presidente da Sirpska, do encontro com o Putin, ele disse que se as coisas continuarem como estão, em um ou dois meses a gente poderia ter alguma coisa muito grande desde o final da Segunda Guerra Mundial. O que é isso? Terceira Guerra Mundial. Aí sim, eu acho que cabe. O André Paulo achei aqui. Rogério, quando você fala que a Rússia é uma potência, você esquece de mencionar que do outro lado tem tanto quanto essa força também. Não, não, não esqueço, André. Eu estou colocando isso aqui desde o início da live, desde o início das análises. Ambas as partes têm poder de destruição, muitas vezes superior ao necessário, para acabar com o mundo. Então é importante que se frise isso e remarcando aí. Aqui o André mais uma vez. Rogério, comenta a posição da China e Índia, que já começam a criticar e pedindo cessar fogo na Ucrânia, inclusive tem no seu canal do Telegram a Fala. Mais da Índia. A posição da Índia é muito mais ambígua. A China eu vejo muito alinhada com a Rússia. A Índia eu acho que é uma posição que desde sempre eu tenho colocado como independente. Desde sempre eu tenho colocado como independente. A Índia tem interesses, pasmem, muito mais próximos aos interesses do Irã do que aos interesses necessariamente da Rússia. São interesses que em algum momento se encontram? São, mas também tem aspectos de diferença. Tem muito superchat aqui, deixa eu tentar dar uma atualizada. Vou tentar buscar aqui. Aqui o Fábio Mantovani. E um, entre aspas, acidente nuclear em uma usina. Um novo Chernobyl poderia parar a guerra? Ataque nuclear não precisa ser só com bombas. Fábio, inclusive na fala do presidente Putin ontem, bom dia, hein? 12,58, obrigado. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Sobre a possibilidade de alguma coisa também zaporítica, que depois da fala dos referentes de ontem, foi bastante atacada, tá? A parte ainda, felizmente, nenhum dano ter sido causado estruturalmente. Então, vamos lá.